Uou, 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 uou E aí, man? Liberé Liberé Aí Geral sabe de tu é bom dela Mas não representa a favela Quando tem mente deu de criança Chegou no incidente e te encheu de esperança Assim que eu passo nessa levada Era 4x4 na rima improvisada Eu vou rimar 8, tu vai rimar 8 também Você tá ligado que o parceiro foi espanhol Se meu bolo é muito louco, olha só vou te dizer Até com o dente caído da minha boca Rima mais do que você Toma no seu culo Vai para lá Que o bagulho é muito louco E eu vou tentar te explicar O bagulho é sério só cagar E só visão tá boa na frente Mas tomou perto aí atrás O bagulho é sério, mano se ligando mal E é por isso que eu te mato nesse verso Ai, bagulho é sério, tá ligado que isso complica Eu tomei perto, passou direto, o teu tomou pica Bagulho é fundo doido, tu entendeu? Aí cê tá ligado que eu faço freestyle sem jubileu Pela de caô, você é bicha louca Entrou na sua bunda, saiu pela boca O bagulho é sério, tudo é roubado Por isso que eu te mato já vai de onde vai ser Ai, tu paga de transante não, filha da puta Mas tu tinha dito que o gremo fica na boca Bagulho é muito ruim, você é contraditório O efeito do rap tá ligado que eu sou citório Pelo amor de Deus eu não vou mentir Certeza que caralho esse cara é como travesti Bagulho é maçado e eu não vou mentir Uau, ele gosta de menina que tem pau Segura o hand Caralho Vem geral, vem geral no bagulho, vem geral no bagulho Uau, 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 uau MC John, John, sexy não é bom E é por isso que eu te mantendo essa proibização Sabe por que? Tu é puzão e eu não vou mentir Mas uma vez eu vou ter que alertar que você foi me provestir Vai tomar no cu quando tá falando a merda, tá ligado? Eu que parceiro, eu tô fechadão com tureba Ai meu mano, tá ligado? Eu sou facção carinhosa Por causa da apologia, a facção criminosa Vai tomar no cu menor, eu sou coerente Porque meu bonde é nois e nunca vai ser a gente Eu vou tomar no cu e alemão parceiro vai pra puta Ai, é nóis mesmo, tá ligado na moral Mas você tá fugindo da concordância verbal Você tá ligado que parceiro, eu faço cogo tua Tua concordância não tem nada a ver com a tua postura Vai tomar no cu menor, trouxe o ilão Minha postura pode subir e perguntar lá no feijão Que o bagulho é sério, eu tô em casa Tá de marolinha, meu colega Ai, eu fui lá no feijão, de repente Perguntei pereca, cadê o papo? Tá ligado que parceiro, ó, de cKo Eu errei a rima, pode crir Olha só, tô entrando em lá Cadê o vapor? Amassou o John, que é alemão Tomar no seu cu, seu arrombado Polícia que eu te mato, chama a gente vazia O bagulho é sério, tá ligado assim na hilária Não tá traficando gengibro, assim a cara é dentária Já tá ligado que parceiro, namorou assim que eu faço Ei, perejo, não sabe de acabar Na moral, faça até a vaca drabra E se for da rua, eu dente O que vale é mais minha palavra Vai tomar no cu, seu arrombado O que vale, mano, é o meu rap muito bem pronunciado Com a palavra, não vale nada no time Não tem consideração que influencia o menor até no crime Falando que é doido, falando que é vapor Rap é postura, literatura e amor Segunda fase, segunda fase, segunda fase Segunda fase, segunda fase, segunda fase Vai tomar mais da rima do MC Joe Vem pro frio, a rima pro estário do MC Pelé Barulho e mão pro alto para uma aferência mais precisa Barulho e mão pro alto para o MC Pelé Barulho e mão pro alto, MC Joe Barulho e mão pro alto minach Barulho e mão pro sinful